Olá gente linda, bem-vindos ao canal Bolo Sublindado, o canal com dicas para poupar e ser financeiramente feliz. Já ouviu falar no programa Casa Eficiente 2020? Não? Pois bem, hoje esse é o tema deste vídeo. O programa promovido pelo Estado português pretende tornar as casas construídas até 2006 mais eficientes e mais sustentáveis com um valor até 15 mil euros, uma taxa de compartilhação até aos 70%. As áreas apoiadas para a intervenção são Eficiência energética Utilização de energias renováveis Eficiência hídrica Gestão dos resíduos sólidos urbanos Podem-se candidatar pessoas singulares ou coletivas de direito privado Proprietários do prédio ou imóvel destinado à habitação O arrendatário desde que devidamente autorizado pelo proprietário Ou até os condóminos do edifício Os edifícios podem localizar-se em qualquer área do território nacional, quer continente, quer ilhas Compra de terrenos, edifícios e outros imóveis Eletrodomésticos novos não são elegíveis no programa As candidaturas estão abertas desde 7 de setembro de 2020 E irão até 21 de dezembro de 2021 Ou então, quando terminar, quando esgotar o plafom que foi direcionado para este programa Através do site oficial do programa, poderá fazer a sua simulação Depois de verificar todos os procedimentos Poderá então selecionar o distrito, o conselho, o número de pessoas Vamos colocar aqui um caso hipotético E aqui poderá ver quais as áreas a que se refere cada categoria Portanto, melhoria da eficiência energética Utilização de energias renováveis Melhoria da eficiência hídrica Melhoria do desempenho ambiental Gestão de resíduos sólidos urbanos O site também disponibiliza questões frequentes que possa ter relativamente ao programa E aí E aí E aí E aí Vamos deixar na descrição o material completo para esclarecimento de dúvidas no processo da candidatura, portanto, aparece aqui também o modelo de como preencher o orçamento, assim como os documentos que vai precisar de entregar para esta candidatura. Os bancos aderentes a este programa são a Caixa Geral de Depósitos, o Milênio BCP e o Novo Banco. Gostaste da dica? De alguma forma te ajudou? Então deixa o teu like, partilha com alguém que possa precisar de ter esta informação, subscreve o canal e até ao próximo vídeo!